Quente pego, na roloca meu pau na buceta, senta gostoso e diz quente pego, meu Deus me ele Quente pego, quente pego, quente pego, quente pego, DJ STL Cutuco na frente, cutuco atrás, cutuco na frente, cutuco atrás, desci de tela até moraz Cutuco, cutuco, cutuco na frente, cutuco atrás, desci de tela até moraz É o modelão 019, tá? Cutuco, cutuco, cutuco atrás, cutuco na frente, cutuco atrás, cutuco na frente, cutuco atrás, cutuco na frente, cutuco atrás, 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 cutu DJ S.C.L. É um cavalo É uma missão, é uma missão 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 É um boadão Cuidado com o dragão Cuidado com o dragão Cuidado com o dragão